Capítulo 5 Era de manhã cedo e eu ainda estava inseguro sobre minha difícil decisão de realmente ficar na frente da força principal que deveria defender longe nenhum. Eu ainda estava dolorido, meu corpo bem coberto por bandagens que estavam quase todas escondidas pela armadura que eu vestia sobre minhas roupas normais. Montar um cavalo era, tornar as coisas muito piores do que deveriam ser enquanto eu estava apenas andando sozinho. O animal estava particularmente calmo, bem comportado, mas ainda dando algumas sacudidelas enquanto esperava pacientemente o meu comando para se movimentar e, isso estava a tornar a minha capacidade de pensar ainda menor do que há algumas horas atrás. Eu deveria ter ido embora depois de cair na inconsciência, meros instantes depois que a feiticeira deixou aquele salão em ruínas do castelo. Apesar de vencer aquela batalha contra aquele golem e sobreviver a uma discussão com Morgan Lefy, os ferimentos que sofri durante a luta deveriam ter me feito morrer por quão extensos eram. Minha recuperação só foi possível graças a Magus Guild, o grupo que ofereceu ajuda de qualidade para manter minha situação estável enquanto os curandeiros cuidavam de meus ferimentos. Alguns membros da igreja também assistiram a todo o desenvolvimento, evitando interromper os cuidados intensivos aos quais fui submetido. Uma força de precaução em caso de traição da guilda, como Felicianus foi rápido em definir quando indagado sobre o assunto. Houve alguma tensão entre as duas facções, mas nada realmente surgiu de apenas alguns insultos lançados a torto e a direito enquanto eu continuava inconsciente. Eu estava dormindo enquanto a situação crítica estava sendo resolvida, minha mente muito cansada e um tanto esgotada pelo estado destruído do meu corpo. Eu conseguia me lembrar de algumas das dores iniciais que precederam minha recuperação parcial, pois a operação principal destinava-se apenas a me colocar em um estado um tanto suficiente para dar ordens ativamente para a batalha que logo aconteceria. Lembro-me de acordar cerca de duas horas depois da meia-noite e, ainda estava escuro. Alguns magos que estavam vigiando minha cama foram rápidos em me dar um check-up adequado, para ver se as ervas e os feitiços usados para acelerar minha cura estavam funcionando sem qualquer inconveniente preocupante. Altuz havia sido convocado cerca de dez minutos após meu despertar e parecia ter ganho várias décadas com apenas um olhar dirigido a mim. Ele estava imensamente preocupado, se não preocupado com minhas condições, meio comovente, considerando que eu ainda tinha que lidar com o fato de não ter mais ninguém em quem confiar naqueles momentos sombrios. Apesar do meu mais novo papel como líder, eu tinha perdido a presença da minha família e, isso ainda estava doendo até agora. Depois de algumas breves palavras para ver o estado atual das coisas, como tudo havia passado enquanto eu estava preso naquele estado de coma, me vi envolvido no que poderia descrever como uma casa dividida. Pela primeira vez desde que comecei meu governo, tanto Altuz quanto Felicianus foram rápidos ao lado do fato de que eu tinha que ficar dentro do castelo, pois não estava em condições de me afastar da cama. Os dois anciãos se opuseram à frente de popa erguida por Marcos com o comandante do pequeno exército que defendia a cidade pressionando o fato de que minha presença era o elemento que impediria as forças numericamente inferiores de fazer retiradas repentinas durante a luta que se aproximava. Fiquei em silêncio por uma boa hora, deixando ambos os lados exporem as vantagens de suas mentalidades diferentes, ao mesmo tempo incriminava seus oponentes ao destacar as falhas da decisão oposta. Foi tudo bom e instrutivo, pois cada um deu sua própria compreensão da situação, mantendo um tom civil surpreendente para essa circunstância. Eu estava ansioso para ouvir todos os pontos justos e os pequenos detalhes sobre a justiça divina e a moralidade que brotavam aqui e ali principalmente pelo bispo. No final, para os dois velhos, tive que aceitar o fato de que não poderia simplesmente pular o dever que tinha de ficar na frente do exército. O moral iria cair drasticamente se eu não estivesse diretamente envolvido na batalha, com muitos dos soldados tomando isso como um sinal de traição qualquer que fosse a desculpa apresentada a eles. A notícia de minhas feridas havia chegado a muito poucas pessoas, principalmente aquelas que trabalhavam e viviam no Castelo Real. Eu ainda estava bem aos olhos da grande maioria e não podia simplesmente pular minha tarefa agora que as apostas eram tão altas. Eu precisava de alguma ajuda para começar a andar, ainda mais apoio para vestir a armadura que havia me dado por Marcos e... Não consigo nem descrever o processo de pesadelo de subir na cela do cavalo. No final do que havia sido um debate bastante complicado de enfrentar tão cedo pela manhã, acabei montando aquele cavalo de pelo escuro que esperava silenciosamente que algo acontecesse. Havia outros cavaleiros parados apenas alguns metros atrás de onde eu estava, seus cavalos tão calmos quanto os meus enquanto esperávamos a chegada das forças inimigas. Um grupo misto de piqueiros e arqueiros foi dividido em duas forças de cada lado, enquanto o restante da força de defesa foi dividido em duas grandes brigadas que vigiavam as seções da floresta em frente à cidade. Embora uma carga de cavalaria bem planejada fosse devastadora para os invasores tensos que estavam chegando lá, não teria sido o suficiente para quebrar suas fileiras em um grau aceitável para alcançar a vitória. É por isso que havia armadilhas entre as posições defensivas e os degraus para alcançá-las, tornando todo o caminho um campo minado para os atacantes que chegavam. Uma vez que a força danificada chegou para fazer vista com minha força-tarefa e eu ordenei o início do ataque frontal, o resto do exército deveria transmitir e colidir com a retaguarda desavisada dos invasores alemães. Eu estava incrivelmente inquieto, injustamente cansado com o corpo dolorido com o qual eu deveria lidar e, com o fato de que o silêncio estava me enchendo de dúvidas intermináveis sobre o sucesso desse plano simples. Deve funcionar. Tecnicamente, esta foi a primeira vez que os exércitos deste período experimentaram algo como esta rudimentar doutrina de armas combinadas. Embora não tão equilibrada como teria sido para Guilherme da Normandia por falta de maior preparação e número, a flexibilidade do grupo sob o meu comando permitiu contrariar as surpresas que agora espreitavam naquela força. Eu havia perguntado ao Tuz uma última vez antes de deixar o castelo quais eram as chances de encontrar alguns magos na linha de frente inimiga e ele repetiu pela enésima vez que havia uma possibilidade não desprezível, usados como ferramentas mais do que soldados dispostos em suas fileiras. Foi uma descoberta um tanto positiva, pois agora eu sabia que o moral desse grupo preocupante seria o mais baixo assim que as armadilhas fossem acionadas. Não demorou muito para que isso acontecesse, pois, enquanto os pássaros voando ainda estavam cantando e a suave brisa inglesa mantinha meu corpo tenso e irritado, todos ficaram alarmados com os ruídos distintos de múltiplas explosões sendo detonadas. Alguma luz começou a aparecer no fundo da folhagem, incitando todos a reunirem suas posturas cautelosas, pois a batalha estava prestes a começar. Apertei os olhos, tentando dar uma boa olhada na força que se aproximava e... Fiquei surpreso com o que começou a sair da floresta. Quando inicialmente planejei a quantidade de bombas que deveriam ser comissionadas, quando fiz uma suposição dos números que realmente estava prestes a enfrentar, havia retirado completamente uma variável muito importante do meu difícil cálculo. A mortalidade das armadilhas que mandei montar. Quando se pensa nos tempos medievais, eles imaginam algumas pessoas roubando armaduras e armas romanas ou pessoas vestindo equipamentos rudimentares de cavalaria. No entanto, eu havia esquecido completamente que estava enfrentando uma tribo bárbara sem nome que foi feita por mercenários com pouca proteção para se defender contra a multidão de explosões que eles desencadearam em sua abordagem inicial. Eu poderia contar uma dúzia ou duas de sobreviventes caminhando lentamente em nossa direção, mas apenas um punhado parecia estar pronto para a batalha. Eu, talvez eu tenha exagerado. Esse pensamento simples infantil foi o único resumo que consegui extrair daquele turbilhão conturbado em minha mente, meu cérebro e estômago tentando entender a pura brutalidade resultante das armadilhas e... Parte da infantaria já estava entregando o conteúdo de seu café da manhã às vítimas mutiladas das minas que estavam espalhadas pelo caminho. A força restante estava em estado de choque e terrivelmente assustada, mas suas preocupações pareceram triplicar quando notaram o bando de cavaleiros e milicianos esperando que eles se aproximassem. Eles pararam, seu líder parecendo tão nervoso quanto furioso enquanto continuava a gritar ferozmente para a figura encapuzada que estava ao lado dele. Enquanto uma das mãos do homem segurava o machado de batalha pelo ombro direito, a outra puxava a corrente presa ao colar metálico em volta do pescoço da figura esguia. Um feiticeiro. Peguei as rédeas do cavalo e empurrei o animal para finalmente avançar em direção aos sobreviventes das armadilhas, o restante da comitiva seguindo logo em seguida com passo moderado. Quanto mais eu me aproximava da área onde o grupo estava tentando fazer sua última resistência, mais eu ouvia os gritos irritantes do líder sobrevivente ficando cada vez mais altos. A figura agora estava tremendo, visivelmente apavorada com o que estava acontecendo quando eles foram jogados no chão por um tapa repentino, forçando seu capuz a se afastar e revele uma visão bastante estranha. Embora eu pudesse entender o fato de que a magia existia na era medieval, que havia realmente um Morgan Le Fay e possivelmente um rei Arthur, eu certamente não conseguia entender as aparições da mulher recém-revelada. Suas vestes estavam esfarrapadas, sinais de violência apresentados por alguns hematomas em seu rosto pálido que eram apenas um ou dois toques mais escuros do que o cabelo branco perolado que ela tinha. Ela estava desviando o olhar de seu captor e olhando em minha direção em um olhar desfocado. Ela tinha olhos vermelhos. Eu reuni algum esforço para me impedir de enfrentar a dor que eu ainda sentia, mas, caramba, isso não era apenas algo que eu poderia suportar diretamente sem algumas perguntas massivas. Cabelo estranho e cor dos olhos eram sinais de algo que se podia ver no anime. Era raro encontrar títulos de fantasia com seres humanos com esse tipo de elementos, mas não encontrei ninguém com nenhuma característica estranha em comparação com o indivíduo comum. Caramba, até os bárbaros pareciam a mistura padrão de vikings e tribais alemães, sem nenhuma estranheza peculiar em seus estilos e aparências. Eu balancei minha cabeça com o desenvolvimento, tentando voltar minha atenção para o campo de batalha, apenas percebendo agora que o chefe da força tribal havia levantado seu machado de guerra bem acima da cabeça e se preparava para matar a feiticeira tentando rastejar longe dele. Minha respiração coçava em minha garganta, minha carranca endurecendo enquanto eu cuidadosamente puxava as rédeas para que o cavalo aumentasse seu ritmo. Um rápido relincho precedeu uma súbta intensificação do passo do animal e senti um leve tremor com a nova velocidade, enquanto minha mão direita removia a croceia morse de sua bainha. Minha corrida foi seguida pelo refrão de Deus vultas enquanto o resto do grupo atrás de mim começou a atacar o bando de sobreviventes. O resto dos invasores parecia bastante horrorizado com essa situação, virando as costas e correndo de volta para a floresta, apenas para congelar quando notaram as duas forças se aproximando vindo por trás. Eles estavam cercados pelo meu exército, prontos para se render ou serem massacrados pelo moedor de carne, todos exceto o líder que parecia estar mais focado no mago. Ignorando seus olhares confusos, eu me peguei debatendo por que a jovem não nos atacaria se ela fosse ameaçada de fazê-lo. Por que ela não faria isso se sua vida estivesse em risco? O cavalo colidiu com o bárbaro enlouquecido, forçando-a a se afastar de concluir o arco descendente direcionado à trêmula dama de cabelos brancos. Ele gritou, uma mistura de dor e pânico quando foi jogado no chão, derrubando o machado no processo. Desci cuidadosamente da cela e no chão, Croceia Morse abaixou e apontou para o bárbaro em recuperação. Vê você vai se arrepender de me atacar. M meu pai. Não está aqui para compensar sua falta de desempenho, eu interrompi atrevidamente, o estresse de minhas bandagens me incitando a tomar uma abordagem menos diplomática. Renda-se ou morra. N nunca. É eu nunca vou permitir que você. Eu não fiz nada para mutilá-lo, mas o líder estava muito furioso ou muito estúpido para reconhecer a lâmina posicionada sobre ele enquanto ele literalmente pulou nele. Eu fiquei tensa com a cena, seus olhos se arregalando com a fria percepção do que ele tinha acabado de fazer, desmoronando lentamente no chão mais uma vez. Vê você, Amy, mas ele disse que, que eu ia ser, ser rei, hífen. Um baque sórdido sinalizou o fim de sua vida, minha expressão silenciosa ensurdecendo toda a minha experiência de minha primeira morte. Isso não era um manequim, nem o golem que eu tinha obliterado ontem. Este era um ser humano. Um ser humano desagradável, mas ainda uma vida. Eu lentamente retraí a espada dourada e prateada de seu peito, deixando seu corpo cair completamente no chão enquanto eu voltava minha atenção para o sangue líquido manchando a textura de Crocea Morse. Não era geleia, não era algum efeito especial. Aquilo era sangue, sangue de verdade. Senti meus pulmões doerem um pouco, a tentativa de hiperventilar ao ver e perceber o que acabei de fazer foi, começando a me deixar bastante desconfortável, se não melindrada. O barulho de homens lutando a torto e a direito, com nenhum dos cavaleiros leais a mim caindo contra as tropas altamente desmoralizadas, tornou-se borbulhante e incompreensível enquanto eu cuidadosamente sentia minha visão atraída de volta para a jovem feiticeira agora olhando para mim e, segurando-a mãos em oração. Ela estava tremendo, lágrimas escorriam pelo seu rosto e, eu não sabia o que fazer com ela. Ela era perigosa, não havia razão para acreditar no contrário, mas ela não atacou a comitiva, nem tentou ajudar seus captores na batalha em andamento. Pisquei, meus olhos perdidos no par brilhante de esferas vermelhas. E então eu suspirei. Eu o culpo por me tornar tão sensível com as mulheres, primo John. Espero que você seja amaldiçoado com uma papelada infinita. Acho que o tiro saiu pela culatra, mas acho que deveria ter esperado ser forçado a enfrentar alguns papéis antes das comemorações planejadas. Todos, desde os simples habitantes da cidade e os soldados que participaram desta batalha não tão gloriosa, foram rápidos em cantar vitórias sobre a horda de invasores que haviam sido derrotados por ameaçar a paz da cidade-castelo. E ai ai, não mais pro, ó certo, ainda havia problemas. Embora eu tenha ficado feliz por ter alcançado uma vitória, embora tão vazia quanto esta, ainda tenho mais tempo para pensar, planejar e melhorar meu feudo para enfrentar as outras questões que envolvem as ilhas. Houve também um novo desastre problemático criado pela pouca escolha que tive que fazer quando a batalha chegou ao fim. A feiticeira foi escoltada em segurança para alguns aposentos seguros, onde será monitorada por uma ou duas semanas pela guilda dos magus no esforço de obter algumas informações dela. E embora ela tenha sido apenas uma participante involuntária desse breve conflito e eu garantisse sua inofensividade, sua presença fez mais do que apenas provocar algum nervosismo nas pessoas que viviam no castelo. Felicenus estava bastante irritado, terrivelmente confuso e altamente irritante no que parecia ser um esforço para fazer um apelo à razão. Neste ponto, nem tenho certeza se a razão ainda é viável com a porcaria com a qual devo lidar. Garotas mágicas, parecidas com animes, o que vem a seguir? Gandalf? Eu quase bufei com o fato de que Autos contava como um Gandalf, mas meu cérebro estava tão envolvido com o conteúdo das várias ordens, éditos e decretos que estavam lá para serem proclamados agora que eu tinha vitória que precisava para cobrar alguma legitimidade sobre as aldeias localizadas nas proximidades de Londinium. O processo seria lento com certeza, mas agora que eu estava livre para mover algumas tropas para liberar o caminho para os assentamentos ainda isolados, tinha certeza de que o sucesso agora era uma questão de tempo. A recuperação era uma obrigação, enquanto a expansão nas terras desocupadas seria o objetivo principal nos primeiros anos. Se eu quisesse evitar os problemas de superpopulação que logo iriam assolar as ilhas, eu precisava criar mais vilas e cidades para abrigar o grande número de pessoas que ainda fugiam da Europa continental. Eu estava quase pegando no sono naquela cadeira de madeira, pronto para tirar uma soneca antes de lidar com os deveres de um rei vitorioso para a cerimônia planejada para acontecer na hora do almoço. Eu estava irritado por ter que fazer alguns discursos sobre o que aconteceu hoje, ao mesmo tempo em que parecia tão alegre e feliz quanto todos em Londinium? Um pouco. Mas acho que é mais uma complicação induzida pelo medo do que qualquer coisa baseada em um verdadeiro aborrecimento. Eu ainda tinha que planejar como exatamente deveria retirar os restos daqueles que morreram pelas armadilhas das estradas da floresta ao redor da cidade. A conta com certeza seria alta pelo que eu sentia que seria o número de pessoas mortas ali. Assim que me preparei para tirar uma soneca naquela cadeira robusta em que estava descansando, minha atenção foi atraída pelo som distinto de alguém batendo na porta. Olhei para ele e suspirei. Entre. Altuz não esperou mais enquanto abria a porta, entrando antes de fechá-la atrás de si. Alteza, vejo que você já está se estressando, apesar do fato de eu ter dito para não fazer isso, o ancião repreendeu baixinho enquanto dava vários passos em direção à mesa, sentando-se em uma das cadeiras livres em frente a meu. Estou tentando manter alguns pensamentos ruins afastados. Cantarolei cansada. Não estou exatamente encontrando alívio completo com esta vitória. A morte é uma parte aceitável da guerra, o velho murmurou em troca. É um elemento triste, mas necessário, considerando como esses tempos são difíceis. Achei que haveria muito mais, mas não consigo, não consigo entender porque restavam tão poucos daquela emboscada inicial. Talvez você tenha esquecido que não estamos diante de uma verdadeira nação, mas de um conglomerado de ladrões, assaltantes e outros criminosos horríveis que pouco têm em comum, um suspiro. Não seria difícil vê-los, separados de maneiras não tão amigáveis. Eu pisquei com suas palavras, inclinando-me de costas para a cadeira enquanto ponderava sobre seu raciocínio. As tribos tinham pouca coesão entre si e esta certamente não foi uma invasão coordenada que teve uma liderança central e alguns exércitos confiáveis. Pode ser que eles simplesmente se separaram no momento em que seu líder decidiu fazer essa marcha em direção a Londini 1. A segurança em sua voz enquanto ele morria sobre minha lâmina era, preocupada, e preocupante. Parecia muito certo, como se ele estivesse ciente de que havia mais do que uma boa chance de vencer esta batalha sem dificuldades. Mas por quê? Por que ele tinha tanta certeza disso, apesar da falta de superioridade numérica que havia perdido com esse avanço apressado? Talvez ele tenha sido enganado por um espelho duvidoso. O ancião cantarolou enquanto olhava para o meu rosto, minha expressão se transformando em surpresa com sua suposição sobre minha pergunta interior. Admito que foi uma surpresa quando entrevistei a criança assustada pela primeira vez, mas, ela é realmente uma pessoa admirável. Verdadeiramente? Exatamente, Autos confirmou com um aceno de cabeça. Não só ela é única com sua natureza peculiar de humana e homúnculo, mas sua propensão a usar a terceira magia é... É espere aí, homúnculo? Interrompi com esta rápida indagação, pegando o velho desprevenido por alguns momentos. Tipo homúnculo da FMA. Eu teria que perguntar algum histórico moral antes de continuar esta conversa? Suponho que o termo seja bastante incomum, mas posso garantir que a conexão dela com a palavra é bastante limitada, se não ofensiva, considerando sua complexa humanidade e rara situação, o velho assegurou com um suspiro. Na verdade, acho que seus únicos traços inumanos são seus olhos, seu cabelo e, sua propensão ao Eavensfield. Você pode elaborar sobre essa, sensação do céu? Eu perguntei com um tom confuso. Por um sentimento de nojo, me vi diante de uma estranha situação de insinuações. Ela estava linda quando a vi pela primeira vez, talvez um pouco desnutrida, mas, de jeito nenhum ele estava se referindo a... Que? A terceira magia, uma das cinco originais conhecidas e, a mais procurada por muitos homens gananciosos, Altuz apontou com um suspiro cansado. A capacidade de prolongar a vida de uma alma além da morte do corpo, para permitir a sobrevivência perfeita de uma parte tão vital da vida de alguém para alcançar a verdadeira imortalidade. Oh, isso parecia menos pervertido e mais preocupante se eu tivesse que ser honesto. Sério, por que isso era uma coisa e, por que o homem que liderou a bandeira contra Londin 1 não a usou para isso? Enquanto eu não tinha certeza sobre o que ele poderia ter planejado fazer atacando a feiticeira, eu me pergunto por que ele simplesmente não. Ela não pode usar, é claro, o velho continuou com um zumbido. Ela não foi ensinada a fazer uso de sua magia. E, eu diria que seu ex-captor falhou em entender um detalhe tão simples. Você só pode estar brincando comigo. Você quer me dizer que ele apenas, ele apenas perdeu o fato de que ela não só estava limitada a fazer uso daquela magia peculiar e altamente limitada, mas também falhou em perceber que ela não pode fazer feitiços? Minha tristeza estava se transformando em piedade zombeteira neste ponto, mas eu percebia o quão idiota era o homem que eu matei. Ainda assim, ela te disse, na verdade, qual é o nome dela? Eu perguntei com uma pitada de curiosidade. Esqueci de perguntar antes, mas... Mia, o líder Magus interrompeu calmamente. Sua designação completa era Mia's Viel, mas ela prefere o nome Mia a ele. Eu pisquei. Designação? Ela ainda foi criada por alguns discípulos do último mago da terceira magia. Ela e muitos mais de seus parentes, o ancião explicou calmamente. Eles se autodenominam... Enzber. Em homenagem ao lugar onde o primeiro homúnculo foi concebido. Então eles não são feitos por meios naturais. Quero dizer, não há papai e mamãe indo para... N não, Altuz interrompeu com um pouco de vermelho no rosto com a pergunta direta. Eles recebem pele, alma e humanidade por meio de magia. Seus crescimentos variam entre os vários espécimes, mas, pelo que entendi, Mia foi o único a ter permissão para ter uma vida útil regular. Isso significa que ela não tem três anos ou algo assim, certo? Não quero lidar com o FBI por apenas movê-la para que os guardas a levem para suas novas acomodações. Realmente. Eu diria que ela tem, 19 agora. Isso é muito jovem para ser escravizado pelas tribos, comentei baixinho. Como exatamente ela acabou sob o controle deles? Ela, ainda não nos contou sobre isso, Altuz admitiu com algum embaraço. Evitamos pressioná-la demais porque sentimos que há algum trauma, uma experiência ruim que a levou a se recusar a dar esse tipo de informação. No entanto, ela ficou feliz o suficiente para fornecer tanta informação. Eu meditei em voz alta, ponderando sobre esse pequeno obstáculo por trás da compreensão total desse indivíduo. Suponho que haja uma razão por trás dessa aceitação aberta de revelar tanto sobre si mesma. O velho piscou, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto com minhas palavras, fazendo-me franzir a testa. O que? Eu perguntei secamente, recebendo um aceno dele. Mia tem perguntado sobre você, sua Alteza. O ancião respondeu calmamente. Mas sobre suas condições. Ela mencionou ter visto algumas bandagens sobre sua armadura, e ela mencionou ter servido como curandeira temporária para a casa de seu antigo senhor. Então ela tinha experiência em trabalhar em um castelo? Provavelmente ela tinha sido afiliada a algum feudo latino que sobreviveu às ondas bárbaras que destruíram o controle de Roma sobre a Europa. Talvez seja onde ela foi realmente capturada, quando o feudo em que ela vivia foi tomado. E, espere, o que? Eu posso entender a clássica preocupação do curandeiro, mas por que ela perguntou sobre mim se ela sabe que eu sou o rei? Talvez ela tenha ficado fascinada com seu maneirismo cavaleiresco, Alteza propôs alegremente, bufando enquanto eu franzia a testa para ele. Seria muito enganoso para uma donzela quando ela é tratada com tanta realeza por um rei? Era a única maneira possível? Você poderia ter pedido um de sua comitiva para ajudá-la a voltar para o castelo, para ser tratado como um bom prisioneiro em vez de um prisioneiro de guerra. Ele retrucou baixinho, tirando uma bufada de mim. Não há outra motivação além de fazer a coisa certa. Eu disse enquanto tentava parecer o mais calmo, se não o mais sério possível. Não que eu estivesse insinuando o contrário, Alteza, mas as pessoas podem iniciar conversas sobre esse curioso tópico. Talvez você devesse visitar o quarto de Mia para descartar tais alegações. Isso não intensificaria as chances de boatos se espalharem, Altuz? Eu sondei com uma carranca direto para o velho divertido. Talvez, ele respondeu com um suspiro. Ou talvez você acabe tendo outra pessoa com quem conversar em vez de reclamar com alguém como eu. Ele estava tentando dizer que eu estava sendo muito chorona? Isso era atrevimento que eu estava sentindo do velho? Mas, infelizmente, acho que devemos nos concentrar no discurso que você deve fazer na hora do almoço, disse Altuz para mudar a conversa para um tópico mais novo. Suponho que você tenha algo a dizer. Não. Suponho que foi a batalha, e não o fato de você estar perdendo tempo com esta nova papelada que deveria ser feita amanhã, Alteza. Ele disse com uma voz falsamente esperançosa, arrancando um gemido cansado de mim. Eu não sou bom em discursos. Eu me encontro me opondo a essa falsa certeza, Milord, continuou o ancião. E embora eu possa fornecer algumas palavras-chave para improvisar, desejo que você pelo menos tente escrever algo para a próxima vitória. Eu pisquei com suas palavras, meio surpresa com o quanto nosso relacionamento se transformou nessa brincadeira amigável. Dei de ombros. Vou tentar, espero não conseguir uma segunda vitória antes do jantar. Minha mente não lidaria com isso. Embora eu veja os sinais de um bom monarca, vou me abster de considerá-lo alguém tão, sortudo com sucessos. Oh Altuz, seu velho atrevido com poderes de mago. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui e até a próxima.